O jogo ele já vai ter acabado quando eu voltar lá Eu acho que eu vou tirar algum do meu irmão, é só eles não Fala, oi gente, tudo bem? Tá gravando? Ah, oi gente, tudo bem com vocês? Como é que está tudo bem? Eu sou o Vinicius, eu tô gravando mais um vídeo de live, só que esse é difícil É um jogo novo que eu instalei há um ano, só que eu não fiz nenhuma live pra vocês Aí eu tô fazendo uma live agora, que eu tô nas oitavas de final da Champions League com o Master City E eu tô jogando contra o Borussia Dortmund Eu acho que na substituição eu vou tirar o cancelo Não, cancelo não Já sei, eu vou tirar o folder É, eu vou tirar o folder pra colocar o Sterling Ok, acho que eu vou tirar o... Ok, tudo certo agora Então, bora lá Beleza Intercepta e mata o ataque Marco Reus Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo Pegou embaixo da bola, subiu demais Nossa, o Ed, a bola tá me tirando por Ed Jogo parado. Ela está com a bola, não é? O Silvestre precisa pegar a bola na mão para colocar do lado da ponte. A bola está com a bola. A bola está com a bola. A bola está com a bola. Eu vou dar a bola. Kundogan. Zinchenko. Rodri. Gabriel Jesus Mas parece, impedimento marcado, subiu a bandeira Na hora parecia na mesma linha, Vilani Mas agora no replay, dá pra ver que estava um pouquinho na frente Corta e corta bem, boa leitura do lance Maries, pode avançar pela ponta, liberdade pra ele Como assim isso, professor? A decisão da vaga pra semifinal pelo jeito não será fácil Tudo igual no primeiro tempo O reflexo da entrega dos dois times nessas quartas, Vilani Vamos ver agora se alguém tenta arriscar pra resolver no jogo de ida Deixa eu te falar uma coisa Eu não lembro que você não é agora Ah, eu falo assim que... Bateu forte, perdeu, Caio Bateu forte, perdeu Aí, eu vou até passar Bora, eu mostro Bateu pra fora Mando a mando Elin Fechou o pé e perdeu Exagerou na força E aí, você não tá E... Não sei o que você tem. Não sei o que você tem. Dá pra cruzar! E aí, o que você tem que fazer? Vai fora! Veio com o Vênico! Ela vai embora pela linha de fundo! Você tem que fazer jogo? Pronto! Eu já vou puxar. Olha só, Jesus! Isolou! Alex, para! Bomba no mano a mano! Alex, eu queria um timer de 15 minutos. 15 minutos? Não sei o que é. O senhor já estava tão bem. E agora? Não. Já estava tão bem agora. Começa o segundo tempo! Jogo de ida! Quarta de final da UEFA Champions League! Gabriel Jesus! Gabriel Jesus... Gabriel Jesus da ação... 1 a 0! 2 a 0! Tem que ser strutado. O Bancher City... Que marca primeiro, abre o placar! Tem que... Olha aí o Pepe Guardiola, tá mais do que satisfeito com essa vantagem conquistada. Recomeça o jogo, vai dentro do Manchester City. Subou no Cedro Ortimo. Bola alçada no biolo, quero ver. Pega no travessão. Não pensa duas vezes, tira dali, arreveço. Boa chance pra cruzar. Julio Ambrante. Toca no Sancho. Toca no Henrique. Rouba legal, só bola. A torcida mostra toda a festa, apoio, o time ganha. E eles querem mais. É linda a festa aqui no... Apita o árbitro a pênalti. Falha da defesa e a chance de ampliar. E vai complicar a situação do time, Vilani. Se o vôlei defender, se eu vou fazer história. E o árbitro mostra o amarelo. Na minha escola, eu sou o bó. E ele saiu no lucro. O cartão desse pênalti aí era questão de interpretação. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Pênalti? Ah, tem mais que não, né? Porque eu fico muito longe a partida. Nossa, quebrou a costa agora. Quebrou as costas agora. Vamos rever essa cobrança de pênalti, Vilani. Ele bateu com segurança. Mostrou que estava concentrado. E mostrou também muita personalidade. Não dava para o vôleiro chegar. Distribuindo bons passes, bons jogos. Delaney. Falta. Vai dar cação amarelo. Haaland. Vai dar cação amarelo. Já. Arrasar, arrasar, arrasar. Vai descendo, ganha campo. Tava de olho, Delbote. Sente-se picorta. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Dá para bater. E é gol. Isso. Ninguém está satisfeito de barriga cheia. Eles seguem jogando. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um bolaço. O time recuperou a bola e partiu a bola e partiu a bola. Olha. Olha. Faz joinha, faz joinha. Faz joinha, faz joinha, cara, faz joinha. Dá um prazo. Onde já ganhou, eles podem ser surpreendidos. Quando eu já estou... E eu de Deus, né? Não, 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 não. Tô boa! Ele caiu? Ele caiu? Dá pra cruzar. Pra fora! Veio com perigo, ela vai embora pela linda de fundo. Olha só Jesus! Jesus! E jogou! Armou a bomba no mano a mano. E perdeu. Acabou. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus é só fazer! O que é cachorro? Gabriel Jesus! Eu vou simular a próxima partida. Nossa! Olha como é que eu tenho aqui! É esse que eu tenho! Pode vir bom lá! Eu vou simular a próxima partida. Eu vou só terminar de gravar. Porque você não vai. E o árbitro mostra o amarelo. Ele saiu no núcleo. O cartão desse peito. O cartão desse peito. O que é? Gol! Gol! Tranquilidade. Bola para o fundo do gol. Quebrar as costas? E recuperou no ataque. Cundo o gol. Soltou uma bomba. Direto para fora é tiro de mesa, Caio. Sobrou vontade. Gabriel Jesus. Quando você pega uma bola bem na cabeça, eu fico empurrado. Gabriel Jesus, dá para bater. E é gol! Ninguém está satisfeito de barriga. Eu não vou ver. Bebe. É legal. I'm getting bad. Se você não for pegar uma bola bem na cabeça, eu não vou me fazer. 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 Tá afirmado, ele vai ser, vai ser, tem que ser um olho para o olho, ele vai ser, tem que 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 ser, quando o ronaldo deixa de ser ronaldo o ronaldo deixa de ser ronaldo o que você pode fazer? esse aqui também é muito legal que você pode fazer você é esteja se para que não esteja o que você vai fazer se está funcionando o que você vai fazer é muito legal o que você vai fazer E ela de Diba de Diba... Diba não e não faz. Acho que é onde é. Poco do one. Estou aqui. E aí. E aí e aí. Oh, corto o ar, o que é isso? Tem tanta, tem tanta Toma isso, toma Quebre suas costas Vai precisar quebrar suas costas mesmo, o seu peito Esse daqui, olha Nos capés Ah, ele é acabadinho Ele é acabadinho, né? Isso aí, com dois pontos Opa, fiz uma coisa aqui Com dois básicos Com dois básicos Com dois básicos Bebê 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 Então é shift Shift Ah 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 Desce, desce Shift Shift então vamos lá agora eu aprendi agora eu aprendi agora eu aprendi agora eu vou dar um chute eu não vou fazer isso né eu vou ficar liberada na bolha de perto você vai aqui ó cavadinho hein que golosse o peixe Não é grande Cortou a bobinho Não é grande demais Olha que goloso que bate as pernas O Enem A gente vai sair daqui de Satanás Cada vez mesmo Aqui? Eu tenho uma pergunta Opa Opa Ah, yeah I don't know why Ha You don't get tired of running In the same old circle Saying hello, goodbye Aubameyang Aqui No shade intended But let's get candid To be able to That would be all happy Wanda Now I got something To save Who asked you Who asked you You should just say That's what you said You, I got something To save Who asked you Who asked you I got nothing left to save Tchau gente, até o próximo vídeo Tchau gente, até o próximo vídeo Valeu Falou e fui Falou e fui